Assim disse Jesus, pescadores, nós vamos ao mar fundo, pescar almas para o Cristo, em todo o mundo, com um azol, a cruz. Entra no ar, prosa e coia. A página de hoje, Porquê Inesquecível, nós vamos relembrar uma pessoa saudosa e maravilhosa. Padre Chico da Ordem de São Roberto. E para conosco justificar que ele é inesquecível, nós contamos com a presença simpática do Padre João Batista, que aqueceu o nosso convite. Preliminariamente, nós agradecemos. E começamos o nosso bate-papo, a nossa prosa. Padre João, repito eu, muito obrigado pela que a essência é o nosso convite. E a página de hoje, também repetindo, alude-se a Padre Chico. Eu convivi um pouco com o Padre Chico, ainda criança, conduzido pela minha tia Ana, saudosa tia Ana, mãe de Dom Geraldo e os irmãos dele, para quem eu mando um forte abraço. O Padre Chico, para mim, é inesquecível. O senhor concorda com essa minha afirmação? Olha, indiscutivelmente, o Padre Chico é inesquecível na história de Montes Claros. Eu digo na história de Montes Claros, não é só uma parte religiosa de Montes Claros, não. Exatamente por causa do que ele significou para o desenvolvimento de Montes Claros, ele é uma pessoa inesquecível. Porque o Padre Chico, belga, na língua francesa, François Mourou, chegou em Montes Claros, em 1903, com mais outro companheiro, outro premonstratense, filho de São Norberto, o Padre Carlos Vencar. E logo em seguida, outros vieram por causa da influência dele. Ele veio como líder, como superior, como coordenador do trabalho dos premonstratenses, dos norbertinos, no norte de Minas. E eles chegaram, e a situação, que era uma situação caótica, em todo aspecto, de educação, de vida de comunhão, vida de amizade do povo, e sobretudo a parte religiosa. Porque os padres anteriores a eles, eram padres mais políticos e coronéis do que pastores. Então, quando eles chegaram, o povo começou a experimentar o que é padre mesmo. O padre que dedica as coisas de Deus, o padre que está constantemente na igreja, o padre que evangeliza, o padre que celebra com fervor, o padre que organiza, né? A apostolada de orações organizaram, a congregação mariana eles organizaram, as filhas de Maria eles organizaram, as crianças começaram a ter espaço também, a cruzada eucarística. Então, assim, a igreja começou a ter vida, através do trabalho deles. Então, o padre Chico é um marco, um marco da presença de uma igreja viva, uma igreja participativa, uma igreja evangelizadora, uma igreja comunitária. E aí, veio outras coisas, ou vieram outras coisas, porque não foi só uma coisa, não. O esporte, eles trouxeram bola, que é que o povo não conhecia muito. Não conhecia bola. Não. Eles começaram a trabalhar com os jovens o teatro. Ah, é a verdade. O primeiro jornal, o primeiro jornal de Montes Claros foi A Verdade, dirigida pelos pramontos tratempo, pelos pavos, certo? A educação, o Colégio Imaculado da Conceição, e eles fundaram também o Colégio São Norberto, onde hoje é aquele prédio, aquele prédio histórico, né, atrás da matriz, né, aquele Sobradão. Então, ali que funcionou certo tempo um colégio para rapazes, né, enquanto eles tiveram, depois eles não tiveram condições de manter o colégio, porque eles tiveram de ir para a Januária, tiveram de ir para a Salina, né, Coração de Jesus, porque não tinha padre aqui no Norte de Minas. Então, eles não podiam ficar de colégio, deixando as cidades, o povo de Deus, sem pastor. Então, eles trabalharam. Padre Chico foi um marco, assim, mais grandioso mesmo, de força religiosa. É a igreja tomando uma dimensão muito grande, muito bonita, muito fervorosa, e também transformação, né, da vida, da vida social, né, ligando fé e vida. Eu lembro, não tenho, não guardei, infelizmente eu não guardei, mas eu li, eu tenho certeza, no antigo jornal de Montes Cládeos, uma entrevista de doutor Hermes de Palma, e uma pergunta feita a ele, a que se deve Montes Cládeos ter passado na frente, até de cidades que são mais antigas do que ela, como é o caso de Cromogol, né, o caso de Itacamira e da própria Bocaiúma. E doutor Hermes falou, uma das causas foi a vinda dos padres brancos. Dos padres brancos, para Montes Cládeos. Eles eram testemunhos de vida, eles eram fervorosos, eram padres, padres, eles não aceitavam ser comerciantes, eles não aceitavam ser fazendeiros, eles não aceitavam ser políticos, eles eram pastores, dedicando ao povo a religião na paróquia. Isso, nós faremos uma pausa para dar espaço aos nossos comerciais. Voltaremos em seguida. Voltaremos em seguida.